TVZIN, oferecimento Fisher-Price. Relembre suas aventuras de infância com a Fisher-Price. Vamos ser crianças! Olá, eu sou Camilla Camargo. Eu fazia Diana de Carinha de Anjo. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Pedro Miranda, fiz a novela Carinha de Anjo. Fui o Miguel. Bom, eu tô ótimo, passando a quarentena aqui na minha casa, né? Eu tô bem, tô muito feliz, vivendo uma fase nova da minha vida, que é a maternidade. Confesso que às vezes eu fico muito tédio, mas eu arrumo alguma coisa pra fazer. Eu costumo brincar que o SBT me deu tantos filhos na novela. Um sobrinho, um enteado, um filho, aquele, tantos de criança pra cuidar. Acho que de tanto ouvir mãe, 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 eu acabei virando mãe na vida real também. Muita, muita saudade. Nossa, demais! Sério, tô com muita saudade de todo mundo. Não só das gravações, mas como das pessoas. A gente tinha um elenco muito afinado, um elenco muito entrosado. Então, são pessoas que eu carrego no meu coração e levo pra vida. É claro que tem algumas pessoas que eu vi recentemente, tipo a Lorena, o Gabriel, a Helena. Mas tem algumas pessoas que eu tô com muita saudade e que eu não vejo há muito tempo. O Miguel fazia várias coisas muito legais que eu amava gravar. Eu acho que o mais legal de gravar, tipo assim, toda a novela foi a cena da praia. No casamento da Tia Pelucas, onde as crianças vão pra praia. E nesse dia a gente se divertiu muito. A gente nadou a peça. Foi muito legal. Eu acho que difícil, porque a Diana fez tantas coisas, porque a novela foi tão extensa. Mas um momento muito legal, assim, que eu achei da Diana foi quando ela começou a fazer os bolos. E ela ficou sócia da Rosana. E aí tem uma cena até que a Junju vai gravar a Diana pra divulgar os bolos. E foi muito divertido. Minha novela preferida da SBT é Carro a Céu. Acompanha a novela Denise ao fim. E quando eu soube que eu ia gravar com a Diana, eu fiquei muito feliz, né? Porque o Cirilo lá da novela... Aliás, ó, beijão, Diana. Bom, já que não pode ser carinha de anjo, eu vou falar Revelação. E foi minha primeira novela no SBT, a primeira novela da Elisa Bravanel. Eu estraiei com ela. E foi uma delícia. Se pudesse fazer outro personagem, eu acho que seria o Vitor. E aquele food truck, eu gostava muito. E nas poucas vezes que eu gravava, eu me divertia demais lá. Eu acho que ia gostar de fazer Irmã Fabiana. Sem nem o que dizer. Porque eu acho que é um personagem muito divertido, muito leve, muito solar. Que tinha música, tinha as crianças ali em volta. E era um personagem muito engraçado. Então, eu acho que eu me diverti muito. Muito difícil também. Porque assim, o SBT costuma ter temas muito marcantes. Tem dois que eu gosto muito. Que é da Maria do Bairro. E também Chiquitinhas. É a música Vilarejo. É uma música que me lembra sempre a novela. Quando eu escuto ela, eu me lembro de todos os momentos lá. Eu só posso agradecer por tanto carinho que eu recebo, por tanto amor. Eu queria agradecer a vocês por todo carinho. E se não fosse por vocês, eu nunca teria chegado até onde eu cheguei. Tudo isso daqui, enfim, os filmes, o teatro, as novelas, é pra vocês. E a resposta de vocês é o meu melhor presente. De verdade. Não desistam dos seus sonhos. Se você tem um sonho, corre atrás dele. Se dedica que você vai conseguir, eu tenho certeza. Vocês são o combustível do meu trabalho. Obrigada. Obrigada de todo o coração. Beijão. Beijão.